Galera, vocês não vão acreditar quem que está aqui na frente da minha casa Eu tô muito feliz gente, eu tô muito nervosa A crush do urso gigante apareceu aqui na minha casa E eu preciso urgente chamar a Laira, a minha irmã Pra ela poder me ajudar a ver o que que a gente faz Ela tava aqui na janela, do nada E de repente ela veio pra porta, aqui perto da minha sala Será que ela quer entrar? Será que ela vai invadir minha casa hoje? Eu estou muito feliz e nervosa Porque eu não sei se ela é brava ou se ela é boazinha ainda Porque quando eu fui encontrar com ela no parquinho Ela parecia muito legal Mas será que ela usa uma máscara? Ai gente, eu quero conhecer essa crush do urso Então quem que vai me ajudar hoje é a Laira, tá bom? A gente vai ver se ela vai entrar aqui dentro ou não O que será que a Laira vai achar disso, hein? Vamos ver se ela vai ficar feliz, galera E vocês, estão felizes? Dê muito like, dá joia nesse vídeo, hein? Porque vai ficar pancada Eu acho, né? Ou se não vai ficar bem perigoso Vamos chamar a Laira Laira Oi Eu te chamei aqui Pra te perguntar O que você acha disso que eu vou te contar, hein? Ah, não sei Preparada? Sim Eu vou contar Tá bom Adivinha quem tá na frente da minha casa? Quem? A corte do urso Você gostou dela? Gostei Eu também amei ela Eu também amei ela Ô Laira, presta atenção então Ela tá lá pra fora E o que você acha dela invadir a minha casa hoje? Ah, ainda melhor Será que ela ainda tá lá na frente? Acho que sim Vamos, vamos lá ver Por essa porta, Laira Ai, meu Deus Eu tô nervosa Vê lá se ela tá Ou se não Ela foi embora Olha lá Tá Ela tá batendo palma Olha lá Por que que ela tá batendo palma, Laira? Eu tô sentada com ela Será? Olha lá, gente Ela tá batendo palma, olha Laira, olha o rabo dela Olha isso, o rabão Ela é uma gata Ela tá querendo que a gente abri aquela porta lá pra ela Vamos Vamos Bora? Vamos Então, Laira, você me ajuda? Sim Certeza? Certeza Porque ela precisa entrar Vai lá logo Tá Corre Nossa, Laira, vamos mostrar a casa pra ela Vamos Essa mesmo Isso Ah, eu quero ver ela Vamos, vamos Eu tô ansiosa, Laira Você tá ansiosa? Sim Vamos então Corre Bora, bora Corre, corre, corre Ai, eu tô vendo a orelha dela Tá Gente Olha a orelha dela aqui, ó Olha, galera A orelha Olha o olho Vamos abrir, Laira Fala bem com ela, hein Tá Vamos lá Oi, tudo bem? Oi Tudo bem? Ai, que linda você, oi Oi Tudo bom? Laira É Você perguntou o que ela veio fazer? O que você veio fazer aqui? Oi Oi Você veio invadir a minha casa? Conhecer aqui? Laira Eu acho que ela veio atrás do urso, hein É Ela tá com vergonha, Laira Não precisa ter vergonha, né, Laira? Sim Não precisa É, não precisa Você é tão bonita Você é linda mesmo, ó lá Você viu, Laira? Balançou rápido Balançou? Balançou, né? Vem aqui conhecer a casa Leva ela lá, Laira Na porta Pode ir lá Pode ir Fica à vontade, viu? Pode entrar Laira Mostra pra ela Onde fica a porta Aí Olha Pode entrar aqui, ó Vai lá Pode entrar aqui, ó Na cozinha, né, Laira? Mostra pra ela tudo Aqui, ó Pra tentar Ó Lava loucinha Aqui É, o lugar de lavar louça Ó Pega de comida Aqui, ó É, ela gostou do fogão, Laira Olha lá Lanche Lanche? É Será que ela gosta de comer Que nem o urso? Será que ela gosta de comer o urso? Você gosta de comer? Gosta Olha Olha Laira Tem aqui, ó Pachouca Laira Laira Tem um lugar que ela vai gostar O sol A sala, olha Mostra a sala pra ela O sofá é muito confortável Dá pra você sentar Ai, ela gostou Ela balança o rabo, Laira Quando ela gosta Você gostou? Comer Isso Aí é pra comer Mesmo Olha Olha, Laira Ela deitou no sofá Ô, gata Ô, gata O que você estava fazendo aí na frente? Você veio conhecer a minha casa Ou veio atrás do urso? Fala pra mim Ih, Laira Ela está com vergonha É com vergonha mesmo Por que? Será que ela está com vergonha? Eu não sei Olha Aqui tem bastante espaço Sim Olha aqui, ó Escada Tem uma escada Mas é perigoso Você quer ir pra lá? Laira Ela quer ir pra lá Vai lá Leva ela Gente Olha quem veio aqui na minha casa A Laira está mostrando Olha o jeito que ela anda Outro sofá Ixi Ela vai adorar Ela adora sofá, Laira Sim O que foi? Ai, ela gostou, Laira Isso daí é um vidro Laira Ela nunca tinha visto É Isso Será que ela morava na rua? Acho que sim Sim É Você tem casa? Ai, ela está triste, Laira O que? Não sei Eu perguntei se ela tem casa Ela ficou triste Não é só eu não tenho casa? Ai, não sei, Laira E agora? Será que ela morava na rua? Olha lá O que você quer? Está falando que vai dormir? Senta aí um pouco no sofá Se sinta à vontade O que? Dormir no chão? Sério? Laira, você viu? Eu vi Por que ela falou que dormia no chão? Não sei Ô, gata Por que? Tadinha, Laira Tadinha? Ó Ó Você pode morrer na casa da irmã Tá bom? Você ficou feliz? Isso Mas eu acho que ela tem casa, Laira Ah, melhor, né? Ela tem a casinha dela, eu acho, né? Você tem casa? Ih, ela não quer responder, Laira A gente ainda vai conhecer ela melhor Melhor a gente conhecer, né? Isso A gente conhece ela melhor, né? Sim, ó Aqui é a sua cabeça Aqui, ó Peraí, tem mais coisa É É Aqui Mostra o seu carro Mostra o seu carro Mostra o seu carro aqui, Laira Será que ela vai gostar? Vou mostrar o seu carro aqui, ó Ih, ela gostou do seu carro Ah, ela gostou, Laira Olha, fazendo carinho Ela gostou de você também Gostou, fazendo carinho no cabelo Ô, Laira Sim Aquele dia Ah, olha O que é a cabelo? A cabelo Uma roupa O que, Laira? Uma roupa Não, olha lá Ela tá mostrando o rabo dela Por que? Hein, Laira? Com o cabelo? Com o seu? Você Ah, Laira Ela tá falando que você não tem o rabo igual o dela Não Deixa eu ver Vira aí É isso que ela tá Olha lá Conversa com ela Vê se é isso Isso é mesmo? É isso? Eu não tenho Eu também não tenho Tá vendo? A irmã também não tem Só você que tem Só você que tem Isso, é só você mesmo, né, Laira? Eu não tenho Você sabe rebolar, né? Sim Olha, a Laira sabe Olha, tem lá Tem bastante coisa lá Laira Agora ela já conhece A nossa casa, viu? Tá boa, Laira? Sim Isso Ixi, Laira, onde ela tá indo? Onde tá indo? Onde ela tá indo? Onde é que ela anda? Laira, onde que ela vai? Ai, tá mandando tchau Ué? Laira, ela já vai embora? Tchau Será que ela lembra onde é a porta lá na cozinha? Acho que ela lembra Ela vai embora Ó, ela tá indo embora mesmo Tchau 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 Laira Oi Ela veio visitar nós e foi embora É, eu ia montar a sala fila E ela já foi E ela já foi Tchau Tchau